Obrigado por entrar nesse vídeo. Não deixe de se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo. E se você também quiser viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere no primeiro link na descrição e é só seguir tudo o que está naquele curso. Por apenas R$28,94 ao mês, você pode viver de YouTube também. Abraço. Porra, meu irmão, queria ter treinado, mas tinha um cara ali para falar. Talvez se eu tivesse feito, eu ia machucar um ombro, eu tomo tempo sem fazer força, só treinando kickboxing, sabe? Ia tomar uma queda, ia machucar, ia me tirar da luta, mas tinha um cara ali para falar e eu respeitei a opinião dele, sabe? Assim como eu respeito a opinião do Alex. Aí eu falei para o Alex ontem, falei, Alex, cara, treinei agora, com o Gazeta, só fiz drill, maluco, meu corpo está novo, parece que eu não fiz nada. Tecnicamente, taticamente, foi muito bom. Ele montou uma estratégia perfeita para a minha luta. Mas eu fiquei, pô, quero fazer mais coisas. Aí eu fiz o treino com o Alex lá de peso, fiz um monte de coisa. Aí eu falei, pô, Alex, preciso fazer alguma coisa a mais. Aí ele, pô, cara, não inventa, você vai fazer mais alguma coisa a noite, amanhã você vai estar cansado, você vai fazer três treinos. Faz dois treinos, é o suficiente. Dois treinos, amanhã você vai treinar. Aí eu falo o seguinte, dá uma corridinha de 25 minutos, só uma originária ativa à noite, que eu fiz ontem, dei a corridinha, mandei mensagem para ele, é feito. Então, assim, eu consigo ouvir os caras, sabe? Não é um negócio fácil que eu quero. Mas, assim, tudo tem que ter uma... uma teoria, né? A teoria, como eu vou explicar, tem que ter uma ciência, né? Sim. Eu não vou ouvir qualquer cara burro, qualquer cara sem noção. Eu escuto o cara inteligente, o cara vai me falar... O meu ponto não é nem você ouvir. Quer ver um exemplo disso? Luke Rockhold. Pô, me disseram que hoje ele não treina um terço do que ele treinava. Porque... Aí são vários... Ele manda, meu irmão. Você entendeu? E aí os caras são amigos dele ainda, aquele parrilo do boxe, que é um ótimo treinador. Mas é brother do cara. Mas é brother. O cara fala, amanhã eu quero treinar às nove. O cara vai estar lá às nove. Agora, se você tem que ir para algum lugar, irmão, o treino começa às oito. Está aqui oito e dois. Você se obriga a ser disciplinado. Se obriga, é isso aí. Por exemplo, eu vou ter que dormir até às dez, senão não vou acordar bem. Se o treino sou eu que determino a hora, eu durmo meia-noite e falo... Como eu te falei, isso não é para todo mundo. Não é, cara. Tem cara que... O cara já é vagabundo. Se eu fosse atleta... O cara já é vagabundo. Se tiver isso aí, o cara fica mais vagabundo ainda. Eu não acho que é vagabundo. Eu, há um tempo atrás, chamaria de vagabundo. Cara, hoje eu não sei se é vagabundo, porque eu já ouvi tanta gente foda falando aqui. Por exemplo, o Andrei Maier falou uma parada, neurocientista que veio aqui. Eu não sirvo para home office. E hoje eu entendo melhor por quê. Se eu estiver em casa, trabalhando em casa... Tu não rende nada. Nada. Tudo me distrai, tudo me para, tudo me cansa. Tenho um co-working perto da minha casa, eu vou para lá, é a mexaria, a diária. Aham. Só de eu me arrumar, sentar lá e na frente do computador começar a trabalhar... Sim. Bum! Meu dia explode. Você produz. Produzo. Em casa não dá. Eu também não consigo fazer nada em casa. Cara, e aí? E aí? E eu sou um cara que, quando se fizesse de fazer alguma coisa, eu faço. mas eu conheço que a minha fraqueza é administrar o meu trabalho num ambiente que eu não reconheço como meu ambiente de trabalho. Sim. Pô, na minha casa eu durmo, na minha casa eu brinco com o meu filho. Você fica mais confortável, né? E aí, virar a chave ali dentro, naquele ambiente, para mim, é horrível. Eu assumo que é horrível. Então, quando eu tenho que trabalhar hoje de casa, eu vou para o co-working. E aí eu fico amarradão. Gente para caramba trabalhando, sabe? Todo mundo focadão, silêncio tremendo. O nego fala, bom dia, e só, e acabou, e me deixa trabalhar aqui. Cafezinho, aguinha, e papo. Entendeu? Eu, se fosse atleta, talvez não conseguiria fazer o que muitos caras fazem. E tem atleta que também começa a fazer e daqui a pouco volta. Volta. Fala, opa, não dá não. Não dá. Deixa eu ir para a equipe grande, porque em casa não está rendendo o que poderia render. É, tem que ver o resultado. Chega perto, bro. Chega perto aqui, microfone. eu pelo menos, cara, só funciona assim, cara. E outro, em MMA eu faço os mesmos treinos antigamente, não dizendo que, pô, não posso aprender nada. Eu aprendo, eu só agrego, eu faço a mesma coisa. Pô, meu treino de MMA é sempre a mesma coisa. Treino minha grade lá com o meu grande empaude, eu sei que funciona, é o que eu faço nas lutas. Maneiro. Pô, treino muito wrestling só de grade, não treino wrestling, 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 não faço esse wrestling que todo mundo faz. Assim, tu não luta assim, pô, para que tu vai treinar assim? Ah, perfeito. Wrestling como se fosse competir wrestling. Tu vai ficar assim no MMA? Não vai, pô. Tem que treinar grade, tem que treinar isometria na grade, grande empaude, o que os americanos fazem, o que os russos fazem, que estão matando os caras aí, pô. Então assim, estão matando o cara do jiu-jitsu fazendo antijogo, derrubando os caras e... Batendo. E batendo por cima. Ih, mas ó, tem boas notícias, irmão, nas categorias baixas ali, meia-meia até setenta, a galera não está encontrando vida fácil não, dos últimos dois, o que lutou com o Jafel, tomou-lhe um leglock, Jafel Filho, Nova União. O Russo tomou-lhe um leglock, que até hoje ele deve estar sonhando com isso, oito estalo, a bola virou um... A perna virou uma bola de boliche, e agora Mosquitinho, na última luta dele, na minha opinião, ganhou, mas não levou. Mosquito é o que era campeão da LFA. Isso. Não é isso? Isso. Então assim, dois moleques, dos mais levinhos, que mostraram que só botar pra baixo, se tratando de Brasil, pode não ser o melhor caminho pra você. Se o cara tem um jiu-jitsu efetivo, às vezes o cara consegue pegar. Tem que acreditar, brother. Eu já não tenho um jiu-jitsu efetivo. Tem que acreditar. Meu jiu-jitsu é antigo. Você prefere não cair por baixo? Então, meu jiu-jitsu é muito bom, assim, se a gente for treinar jiu-jitsu, botar o pano, o kimono, a gente enrolar, eu consigo finalizar. Mas no MMA, eu não sou um cara muito efetivo, porque eu não gosto de errar, não gosto de arriscar tanto. Sabe? Eu seguro ali, fico por cima batendo, mas assim, eu vejo a posição, mas às vezes eu fico medo de arriscar. Eu arrisco ali com 30 segundos. Seu jiu-jitsu é pra se defender do jiu-jitsu? Isso. Eu faço antijogo. Mas assim, eu admiro, cara, os caras que vão pra pegar, meu irmão. Bizarro. Que vão pra pegar ali. Porra, eu tô trabalhando pra criar essa confiança. De ver a posição e pegar. Treino, meu irmão. Treino, meu irmão. Só que assim, tem que arriscar no treino. Claro, porra. Tem que arriscar no treino essa porra. Eu derrubo os caras, fico por cima dos caras batendo, aí eu, porra, cara, aí eu vejo a guilhotina e falo, porra, meu irmão, vou pegar essa guilhotina aqui, eu vou... Eu vou dar tudo, esse cara não vai bater, vai entrar o outro no segundo ódio, vai me matar. Eu vim começando essa porra. E aqueles treinos específicos, onde só o cara bate e você tem que pegar, não rola? O cara bate? É bom, eu faço esse treino também. É bom. Que aí você não tem outra opção. Você vai ter que... É, isso é bom. Né? Isso é bom. Bom pra caralho. Bom. Bom, comecei a pegar mais. Eu comecei a pegar umas posições no... Mas assim, eu admiro esses caras que vamos pegar as costas e finaliza, velho. Tu viu o malhadinho? Porra, meu irmão. Tá chegando, chegando, meu irmão. Não, uma gomedão total, sinistro. Moleque é fera, velho. Porra. Aí, moleque é fera. Esqueça tudo, irmão. E 106 quilos. É, leve pro pesado. Leve. E tu vê que ele não tá nem fazendo força pra engordar, não. Ele tá... Tá doido. Tá mantendo cheio. Ele tá sequinho ali. Sim. Ele falou, não, vou ficar levinho aqui. Rápido. Tá bem rápido. Ágil. Ágil. O cara não tá nem vendo o doboleque chegar. Oi, Caí. O cara não tem nem retenção de quem tá comendo pra subir peso. É. Dá pra ver que ele tá com a carcaça de 9'3". É isso. Lutando de 120. Tá ganhando os caras. É um meio pesado lutando no pesado, lutando bem. Rápido, meu irmão. Efetivo. Sim, sim. Botou pra baixo, meia guarda, bate um pouquinho ali. Se montar, o cara vai pra dar as costas, corre logo pras costas. Eu não lembro quantos quilos Miotic bateu na luta contra o Cormier. Mas ele chegou magrinho na segunda luta. Na terceira luta, perdão. Quem é o Miotic? Miotic. Chegou levinho. Rápido. Rápido. Lutou bem? Porra. Meteu a porrada. Lutou bem. Foi a luta que ele mais sobrou das três lutas. Então, eu não sei se... Se o cara tem força, como é o caso do Malhadinho, não sei se ganhar volume, vai mudar alguma coisa na vida dele. Cara, o Malhadinho é um cara que pode ser campeão do UFC, cara. Não duvido, não. Sabe por quê? Ele tem umas escadas boas ali. Eu ainda não assisti muito na luta dele. Eu não sei como é que é o jogo dele de grade. Eu vi que ele deu umas quedas e ele tem vencido com o Rester. Derrubando, passando e pegando. Mas assim, a questão do... Hoje, um cara para... Vou dar um exemplo. Tu vê que os russos, meu irmão, tipo o Makachev, esses caras derrubam, bota os caras para baixo e, meu irmão, fica ali... Desesperador. E, porra, controla o cara do jiu-jitsu. Você vê isso acontecendo hoje na MMA. Sim. Mas eu acho, hoje, um cara para ganhar de um Khabib, primeiro, o cara tem que estar bem condicionado. Muito. Se hoje eu fosse soltar com o Khabib, eu teria que estar muito bem condicionado. Você achar que eu sou do Muay Thai, eu sou do boxe, eu vou no Khabib, que tu vai se fuder. Sim. A estratégia para ganhar do Khabib é estar bem condicionado, derrubar o Khabib, botar ele de coxa no chão, amarrar ele, fazer o antijogo nele. Ou usar o jiu-jitsu. Por cima. Bater nele, fazer o que ele faz com os outros. Frustá-lo. Caralho, mas até... Porque se você achar... Um cara é ingrata, né? Eu estou falando porque esse é meu jogo. Eu faço a mesma coisa com os caras. Eu fazia, né? Agora eu estou metendo a mão dos caras. Depois que eu virei... Mas, basicamente, eu só fazia isso, pô. Realmente, eu só queria segurar os caras. Mas eu percebi que, pô, quando eu luto com um cara que me agarra, me fode. Pô, o cara me agarra. Antes dele me agarrar, eu agarro ele. É, aí eu falo o que eu faço. Agarro o cara. Se eu lutar com um campeão mundial de jiu-jitsu, pô, eu fico felizão de ir pro chão com o cara. Por quê? Porque eu domino o cara no chão. O que eu faço? Eu derrubo o cara com o meu wrestling. Segura o quadril. Segura o cara. O cara não... Pô, mata a guarda do cara. Meto uma meia guarda ali. Segura ele. Ele não levanta nem a pau no cantinho da grade. Porque os caras, nem todo mundo tem um... Um jogo de... Tomara que não seja um Charles, irmão. Então, mesmo assim, cara. Mesmo assim. O que é que segura aquele malandro? Como é que segura? Ele é muito... Ele também... Ele é muito bom. Segurar um cara que tem a guarda... Assim, olha. Eu tô te questionando, mas não é dizendo que não funciona, não. É pra te ouvir, tá? Como é que segura um cara que tem uma guarda ativa como o Charles? Meia guarda. Tem que derrubar ele. Se derrubou o Charles no meio da... Foge o quadril. Não, não. Não é você, não. Outro cara. Se derrubou o cara com uma guarda boa. Você não pode cair dentro da guarda. O que você faz? O cabelo não fica na guarda, vai dar mole pro braço dele. Ele joga pra meia, fecha a perna ali e fica ali, ó. Macetando, pô. É, ele faz isso. Ele fecha um triângulo nas pernas. Ele fecha um triângulo. Ele não fecha um triângulo. Ele junta as pernas aqui, ó. Ele deixa o pé vivo. Ele faz uma pressão no joelho aqui. Aí o cara não consegue se mexer. Aí te coloca na grade. Ele não leva os caras pro meio do tatame. Não. Ele leva os caras pra grade e faz um antijogo. Sim. Contra o jiu-jitsu. Ou seja, quando ele luta com o cara do jiu-jitsu, ele vai confiante pra luta. Porque ele sabe que quando ele colocar o cara pra baixo e fechar a meia guarda e fazer um antijogo, o cara não vai conseguir fazer nada. Vai frustrar o jiu-jitsu. Sim. Macaché faz a mesma coisa. Sim. E a ignorância dos caras é achar que vai nocautear esses caras. Não é fácil. Não pode entrar achando que vai nocautear os caras. Porque, ó, quando os caras vão pra nocautear, o que acontece? Bota pra baixo. Toma a queda. Tem que ir pra agarrar esses caras. Mas tem que estar com condicionamento em dia. Mas derrubar é muito foda, irmão. Não é impossível, não. Então, não é impossível, mas assim... Eu acho que você vai cansar antes deles. Aí já era. Por isso você tem que... Entendeu? Por isso, cara, pra ganhar desses caras, tem que ter um wrestling de alto nível. Muito alto nível. Não somente wrestling tecnicamente, mas você tem que estar bem condicionado pra ganhar. Muito, muito, muito. Tem que estar bem condicionado. Derrubar o cara, segurar ele mesmo, bater nele. Ele vai levantar, ó. Derruba de novo. Irmão, mantém isso aí. E eu tô falando de três rounds, né? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na Comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.